Olá pessoal, vamos fazer um unboxing aqui da Herba Mate Compuesta Amanda. So let's do the unboxing of Amanda. Herbas serranas. Polo, peperina e menta. Herba mate com polo, com herba serrana, livre de gluten, 500 gramas, 500 gramas. Embalagem bem bonita, gostei bastante da embalagem, não sei se dá pra pegar, é um roxo meio brilhante, brilhante, a música não começou ainda, ah calma aí, aí beleza, agora foi. Então você vê aqui, Amanda, reflexiva, como fazer, QR Code, achei bem bacana essa questão da data da validade, que é o diferente, bem bonita mesmo. Legal, vamos experimentar? Muito bom, o pecado, o shelf life, muito bom. Está aberto. O cheiro é muito bom, muito bom o cheiro. Nada de absurdo, assim, pra mim acho ruim, com a erva tem muito cheiro de alguma coisa. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver. Então aqui, ó, a gente vê que tem uma sementinha de mate. Então a colheita deve ter sido feita um pouquinho fora da época, que não tem problema nenhum. Então você vê uma sementinha de mate aqui. Tem o que é que não dá pra calcular, uns 80%, 70%, 80% de folha, 30% de palito, mais folhas de um pouco de pó. Mas tá bacana, tá bom, tá bonito. Vamos experimentar aqui, vamos experimentar, vamos experimentar pra ver como é que ficou essa aqui. Então, pegamos uma cuia menor pra essas ervas da Argentina, né? Vamos colocar aqui, vamos fazer tipo um tererê, que eu acho que é o melhor, né? Hoje tá quente também. Então, vamos experimentar, vamos experimentar, vamos ver como é que vai. Bom, pouquinho forte pra mim o gosto do aroma, mas acho que é pelo... também porque tem que durar, né? Pode acabar já. Agora, compreter com bastante água, tá com água com gelo. Muito bom o gosto. Fica bom. Caralho. Bom, agora eu coloquei mais água, ficou ainda melhor. Só add more water, good better. Muito bom, bem bom. E eu consigo sentir um pouco do amargorzinho do mate, não sei se... Isso aí. Está feito. Lleva mate. Amanda, composta. Llevas serranas. Polio, peperina e menta. Muito bom. Don. Obrigado. Viva mate.